Olá, sejam bem-vindos a mais um 12 à Unas. Pois é, e mais uma vez o Benfica jogou contra 10. Eu sei que Jorge Jesus gosta tanto que se fala nisto como gosta de nomes estrangeiros, mas eu tinha de falar nisto. Este assunto é tão incontornável como a barriga de Luís Duque. Quer dizer, a barriga de Luís Duque é contornável. Cansa é um bocadinho andar à volta dele. O Benfica tinha dois objetivos para o jogo contra o Braga. Ganhar e encher o estádio. É verdade que ganhou, mas a assistência na luz imitou o interior da Érica Fontes. Ainda havia lugar para mais um. E quem diz um, diz 3 mil. Bem, esta semana no Nacional Porto vou apostar na vitória fácil dos Dragões. Aliás, o jogo vai ser tão fácil que os golos vão ser marcados por Jackson Martínez a partir do serviço a ortopedia do Hospital São João. Já o Sporting recebe o Guimarães. E embora eu preveja uma luta titânica, vou apostar na vitória do Vitória com um golo do André André e numa falha do Rui Patrício. Nada contra o Sporting. Eu só queria utilizar as redundâncias Vitória e Vitória, André André e Patrício Pestefada. E agora, vamos ao que interessa. Esta semana o meu Amora joga mais um derby nos distritais. 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 Desta vez é contra o Almada e eu aposto num 1-0 golo de Alex. E quem é o Alex? Perguntam vocês. É aquele tipo que está ali no meio com o copo de cerveja na mão. Já com o respectivo golo bebido. Só que para além do Alex se enfrascar, temos aqui um outro problema. Como é normal, a malta desta idade tira muitas fotos, põe no Facebook, o pessoal taga-se e os amigos comentam. Tudo normal. O que já não é normal é o Alex ser o único humano que não tem Facebook. E foi por esta razão que o plantel do Amora me pediu para fazer um apelo público. Alex, sai desse século onde estás, rapaz. Vem para o século XXI. A menos que prefiras estar aí, onde, sim senhor, há caravelas e descobrimentos, mas onde também há escorbuto e mulheres da vida pagas em dobrões. Alex, cria o meu conta de Facebook, pá! Bem pessoal, até para a semana, é tudo. Não se esqueçam de subscrever o canal e comentar tudo aquilo que eu disse. É verdade. Na semana passada surgiram fotos do ditador norte-coreano Kim Jong-un com o seu novo penteado. É isto que este personagem tem para dar ao mundo. Está por confirmar se isto é apenas mau gosto ou se Kim Jong-un se assustou ao presenciar mais um avistamento de Chikabala. No entanto, a minha aposta vai para coito com uma tomada elétrica. Mas isso soube. Vá, até para a semana, pessoal. E boas apostas. O que é 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 o que